A MSI liberou a lista de placas-mães compatíveis com o Windows 11 e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Eu sou o Sérgio, você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Como sempre, se você for novo aqui no canal, aproveita e se inscreva aqui no canal e também dá um joinha aqui no vídeo para lá. Para fortalecer a nossa comunidade, beleza galera? Gente, como sempre, estou eu aqui gravando vídeo às duas horas da manhã, falando baixinho. Porque eu peguei agora a lista de placas-mães da MSI, que são compatíveis com o Windows 11. Como eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal, toda vez que uma empresa, que uma fabricante de placas-mães libera a lista de placas compatíveis com o Windows 11, Mas eu estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês, para vocês ficarem por dentro e saberem quando for comprar uma placa de vídeo, uma placa-mãe, se ela vai ser compatível com o Windows 11 ou não. Se você quiser fazer um upgrade ou mesmo se você tiver uma placa-mãe, se ela vai ser compatível com o novo sistema operacional da Microsoft. Então, sem enrolar vocês, eu já estou aqui com a lista dela aberta. Ela fez um PDF, ela não fez igual a Asus, que seja você buscá-la por link. Ela fez um PDF e ela colocou várias placas. A placa aqui, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui para vocês verem. É uma lista rápida, deixando aqui embaixo, eles colocaram um asterisco que está aqui, né? Quando tem um asterisco só, isso quer dizer o quê? Essas placas-mães não são compatíveis com o Windows 11. Isso simplesmente significa que elas têm suporte ao TPM 2.0. Isso por quê? Porque algumas dessas placas-mães, como as que dão suporte ao Ryzen e ao Threadripper, eles não estão na lista, que é do Windows 11. Então, a placa-mãe, teoricamente, ela é compatível, mas os processadores que funcionam nessas placas-mães não têm suporte. Mas nada impede que você instale o Windows 11 normalmente, como eu estou usando na minha placa-mãe, que é o Intel de 6ª geração, e tem suporte ao TPM, eu consegui instalar. Mas é só um adendo que eles colocaram aqui. Então, vocês fiquem espertos quando virem esse asterisco aqui. Mas eu vou também avisá-los, né? Significa que essas placas-mães que estão nessa lista, elas conseguem instalar o Windows 11, mas os processadores que funcionam nela, não. O que eu achei estranho, porque todas as placas que funcionam no Ryzen, né? Elas dão suporte para todas as gerações do Ryzen. Então, eu não entendi o que eles quiseram dizer com isso daqui. Mas voltando aqui, para não enrolar e não ficar um vídeo gigantesco, só falando de modelo de placa-mãe para vocês. Essa daqui é a lista de placa-mãe da Intel. Veja bem, tem um asterisco aqui, ou seja, elas têm o suporte ao TPM 2.0, entretanto, elas não são oficialmente suportadas pela Microsoft para ter o suporte ao Windows 11 por causa dos processadores que vão nela. Então, se você pegar aqui, por exemplo, a Intel Z590, a Intel B560, essa Mag Z590 Godlike. Essa Intel aqui, Z590, só para a gente ter uma base dela, eu vou ver aqui o processador que funciona, né? Porque eu estou meio por fora nesses. Tip 7 Z590, só para a gente ter uma base aqui, para saber o que acontece mesmo, se funciona ou não. Assim que o site da Intel resolver carregar, né? O site da Intel, vamos lá. Aqui, é o Intel, o que que ele suporta? O chipset Z590, tá? Mais que CPUs que ele dá suporte. Ele não está mostrando aqui, eu vou tentar achar por outro lugar. CPU suporte. Aí sim fica mais fácil, né? Z590, vamos cair aqui no site, que provavelmente deve ser de algum... Ah, aqui tem aqui embaixo já. Elas têm suporte sim, ó. Eu não entendi por que que ela colocou isso lá, aquele asterisco. Mas a Z590, elas dão suporte para a Intel de 11ª geração, ó. É isso que eu achei meio confuso nessa tabela que a MSI liberou. Então, se você tem uma placa-mãe Z590, pode ficar sossegado que qualquer processador que você botar nela ali que vai ter suporte ao Windows 11, porque a 11ª geração da Intel é praticamente a penúltima geração dela, que está indo para a... Não, agora é a última, mas ele vai para a 12ª, né? Então, já tem suporte nativo para você usar o Windows 11, tá? Então, todas essas placas que estão aqui na lista, ó, AZ590, B560, T1H510, H510M, essas aqui são as mais de entrada que a gente mais vê vender, né? Então, é interessante saber, é feliz saber que elas vão dar suporte para o Windows 11 para quem já tiver essas placas ou pretende comprar uma dessas placas, né? A de já da série 490, ó, que provavelmente deve ser da 10ª geração da Intel ou alguma coisa assim, já que a 500 é para suporte para a 11ª, né? Então, essa aqui deve ser 10ª ou a 9ª geração da Intel. Também as mesmas placas, a MEG Z590 Godlike, a MEG Z590 AIS, a MEG Z590 Unify, Carbon, todas essas placas aqui, praticamente todas as placas dos últimos dois anos estão dando suporte a todos esses requisitos que o Windows 11 está pedindo para vocês, para a gente poder instalar o Windows 11, né? O que é bem chato para o sinal de TPM 10.0. Da série Z300 também, ó, todas as da série Z300 estão tendo suporte nativo, normalmente estão todas essas placas que estão aqui nessa lista aqui, ó, inclusive as de entrada, as H370, não, a H370 não é de entrada, a Intel H310, por exemplo, que é de entrada, né? Ela já vai ter suporte nativo para você usar o TPM 2.0 nela, então você vai poder instalar o Windows 11 de boa nela também. Da série Z200, ela também está dando suporte, a série Z200 já é da sétima geração da Intel. Ela está dando suporte também a várias placas aqui, ó. E o que eu acho estranho é que os processadores da sétima geração, teoricamente, não são compatíveis com o Windows 11, os da oitava, os da sétima e da sexta geração. Mas a MSI liberou para praticamente todas as placas que ela tem aqui na, para esse, para essa geração, todas elas têm suporte ao TPM 2.0, então não entendi aqui, né? Até para a série Z, 170, B510, 150, H170 e H110, ó. A H110 é bem antiga já, é de 2017, se não me engano. E ela está na lista aqui, ó. Então ela vai estar, ela tem suporte para você instalar o TPM 2.0, segundo essa lista aqui, que está aqui, né? MSI TPM 2.0 Modo Board. Então, essas aqui já tem nativo para você ativar na BIOS, né? Se ela não tiver na BIOS, eles vão liberar para vocês, para instalar a... São duas coisas, né? Elas vão liberar para vocês, para vocês instalarem via update de BIOS também. Ela não fez que nem a ASUS, que liberou BIOS nova, ela só está falando que essas placas têm suporte. Agora, quando é que vai chegar a BIOS? E se tem BIOS até agora, eu não faço ideia, gente. Agora, da lista da AMD, ó. Nós já vimos todos aqui. Ah, para quem tiver processador Xeon, né? O X299, toda a linha X299 também vai ter suporte para você instalar isso também. Mas isso daqui já era bem claro que essas placas de servidor costumam ter o TPM 2.0, porque são placas-mães que são mais para o ramo de servidor, né? Então, geralmente, eles usam o TPM 2.0 nativamente, há muito tempo já. Chegamos para a AMD, que é o mais simples, provavelmente é a menor lista, porque as placas-mães da AMD são bem mais novas, bem mais modernas, né? E é muito mais fácil você comprar hoje em dia. Se você perguntar para mim hoje, que processador que você compra, eu compro um processador Ryzen. Qualquer placa-mãe que é da AMD, ele vai ter suporte para você rodar o Windows 11 e você vai ter suporte para você fazer upgrades ainda. Quem comprou a placa-mãe da AMD lá em 2017, tá? Está podendo comprar o processador que está saindo esse ano, que é da quinta geração da AMD, e pode pôr naquela placa-mãe que você comprou lá em 2017. A Intel, cada vez que ela lança um processador novo, ela troca o chipset da placa-mãe e você não consegue usar mais aquele processador. Não sei por que ela faz isso, né? Você, se você quiser trocar o processador seu da Intel, você tem que trocar só a placa-mãe e o processador, não só o processador, você gasta o dobro do preço, o dobro do que você gastaria se você estivesse na AMD. E hoje em dia, a AMD está entregando mais performance do que a Intel também. Então, hoje está difícil, está difícil recomendar a Intel, só se ela ficar muito mais barata. Caso contrário, vai de AMD. Então, aqui, as séries da AMD, né? As mais novas, que são essas que estão em cima aqui, que é o X570, o B550 e a A520, né? Todas essas placas-mães aqui, né? Por exemplo, essa placa-mãe que é bem famosa, a Tomba Rock, e a Torpedo Max, a Godlike também. Essas placas aqui, elas já são placas mais um pouco high-end, né? Tem mais recursos, mais suporte para várias coisas. Obviamente, o TPM 2.0 não iria ser uma coisa que iria atrapalhar nela, para elas terem, para você instalar o Windows 11. Mas não só elas, as placas de entrada, como a A520, que é a placa que costuma ser a placa mais baratinha, né? É o chipset mais simples. Já tem o TPM 2.0 para você ativar na BIOS, que ele chama FTPM, que é o sistema da AMD que ele emula o TPM 2.0. Beleza, galera? Eu recomendo, se você for comprar uma placa-mãe para AMD, começa pelo 550, pelo chipset B 550. Você vai ter um pouco mais de recursos na placa-mãe. Geralmente, o VRM da placa-mãe é mais bem feito. O resfriamento dos capacitores e do próprio VRM da placa-mãe, ele é melhor também. Ele é mais bem feito do que o da A520. Não é que a A520 não seja boa, mas se você quiser botar o Ryzen 7, por exemplo, o Ryzen 9, é acima da B550 para você ter mais performance, para você levar melhor o processador e tirar mais a performance que ele pode oferecer para você. A série 470, que já é da quarta ou terceira geração da AMD, todos os chips também, olha que coisa linda, todos os chips da AMD tem suporte. Se você tem um processador AMD Ryzen, você está dando um pulo dessa altura de alegria. Beleza. Todos também estão dando suporte. A mesma coisa aconteceu com a ASUS, que eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, e com a ASRock também. todas essas placas-mães que é do lado da AMD estão tendo suporte, gente. Da série 3, que é lá do comecinho, por exemplo, a A320, essa aqui já é antiga, é lá de 2017 e 2018, essa placa-mãe aqui. Todas elas também, é suporte nativo, na BIOS, para você ativar o TPM 2.0. E as placas para servidor, que são as Threadripper, que é o processador grandão, que ele tem vários processadores, vários núcleos, 30 e poucos núcleos, 32 núcleos, também, eles também estão tendo suporte para esses recursos também, para o TPM 2.0. Então, gente, só se você tiver Intel, você tem que ficar bem esperto para ver se a placa-mãe que você tem vai dar suporte. Mas se você estiver usando Ryzen, pode ficar tranquilo, pode olhar até na BIOS do seu computador, ou então fazer um update de BIOS no site do fabricante, e provavelmente, ela já está com suporte nativo para você ativar o TPM 2.0. Então, você só vai ter que se atentar aos outros requisitos que a Microsoft pede para você instalar o Windows 11. Ou seja, você está com a partição formatada no formato GPT, ativar o TPM 2.0, lógico, e estar com o processador na lista deles, o que acontece com o Ryzen, todos os Ryzen estão nessa lista. Tirando o Ryzen, que é da primeira geração, mas ele mesmo assim, ele deixa você fazer o update agora e instalar. O mesmo acontece para os Intel de 6ª e de 7ª geração também. Então, se você tem o Intel de 6ª ou 7ª geração, que está nessa lista aqui, que é na parte dos Z170, B, CDB, 150 e H110, e também passaria 200, se vocês tiverem uma dessas placas-mãe aqui, pode ativar e você vai conseguir ativar e instalar normalmente o Windows 11, mesmo que você tenha um Intel de 6ª ou de 7ª geração. Vocês vão conseguir. Eu não sei se no final, quando sair a versão final do Windows, ela vai permitir, mas para a gente usar agora a beta e a versão dev, que é a que eu estou usando aqui, que vocês sempre veem no vídeo aqui no canal, pode ficar sossegado, vocês vão conseguir instalar tranquilamente. como sempre eu vou deixar o link dessa lista aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês olharem com mais calma depois, fazer uma busca e ver se a placa-mãe de vocês está nessa lista aqui. E, como sempre, peço a você, que se você gostou do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se você ficou até aqui assistindo o vídeo, muito obrigado por sinal. Que se inscreva aqui no canal, que dê um joinha aqui no vídeo para dar uma força para a gente. E fique atento aqui no canal, clica aqui no sininho, que quase todos os dias eu posto um vídeo aqui às 11 horas da manhã. Quando eu posto às 11 horas da manhã, às vezes eu posto de tarde, mas eu posto vídeo quase todo dia. Então, fique esperto aqui, que sempre tem algum vídeo legal para você assistir aqui, algum vídeo que possa ser útil para você. Beleza, galera? Então, um abração para todos vocês, fiquem com Deus, espero que vocês estejam bem, vocês fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, galera!